Bendito seja Deus, que alegria poder fazer parte do Maragofé, que evento belo, que evento poderoso, ver um povo todo adorando Jesus. Deus abençoe o Padre Júnior, Deus abençoe a todos os patrocinadores, todos que apoiaram. Eu vou poder testemunhar aos quatro cantos do mundo. Eu vi em Maragogi, Alagoas, um povo de Deus, um povo que adora, um povo que ama Jesus Cristo. E depois de dois anos sem poder reunir, em virtude da pandemia, quando Deus abriu as portas, Ele abriu as comportas do céu, porque tem sido noite de bênção, noite de unção e noite de poder. Então que alegria poder fazer parte desse evento maravilhoso, que alegria poder fazer parte dessa história e poder testemunhar um mar de Deus, um povo que adora Jesus. Que Deus abençoe, que a Virgem proteja e que o Espírito Santo nos conduza cada vez mais. e que venham outros e outros Maragofé. Deus abençoe.